Existe uma cegueira artística, assim, existe uma grande mudança de mercado acontecendo, que é importantíssimo se prestar atenção, né? A novela não tem hoje, quando eu comecei a trabalhar, uma novela tinha 60, 65% de audiência, era, uau, hoje uma novela com 30 é considerada um grande sucesso, a gente tá falando da metade, né? As pessoas não ligam mais a televisão às 8 horas da noite porque elas querem ver alguma coisa, porque tá lá, você pode ligar a hora que você quiser, de dia, tarde, de madrugada, hoje você faz o seu horário. Outras coisas estão acontecendo, hoje você pode pensar em dramaturgia de uma forma diferente, você pode exibir de uma forma diferente, você pode vender de uma forma diferente. Pô, você tá em casa, tem vontade de escrever alguma coisa, tá tão fácil hoje em dia produzir, tá tão fácil juntar alguém que queira, tá tão fácil achar parceiro. Falando como uma pessoa que passou 30 anos sob contrato, eu nunca me senti tão bem. Não tenho. A gente tá tendo outras plataformas, né, de trabalho também, né? A internet tá trazendo isso também, né? Eu não sei, pra mim, ainda é um pouco difícil isso, porque me adaptar, eu sou muito... Eu vou no banco ainda pagar conta. É verdade, eu não uso internet. É difícil ainda essa coisa da internet. Eu demorei anos pra começar a mandar e-mail. Eu fiz uma peça onde a diretora só se comunicava por e-mail e... Você perdeu todos os ensaios. E aí eu perdi o ensaio, eu chegava atrasado, eu não sabia. Ela falava, mas eu mandei o e-mail, eu falava, e aí? Então, pra mim, é novo, é um pouco assustador, mas é... Eu acho que é muito interessante isso. Vai abrir muito campo pra gente. E aí entra o mérito dessa galera que tá desbravando a internet. Muitos, muitos talentosos, inclusive. Agora, não pode ficar só nisso. Então, ok, vocês desbravaram essa plataforma? Toma, parabéns pra vocês, mas eu tô chegando. Eu quero chegar com o meu. Você pode chegar com o seu, ele pode chegar com o dele. Você tem que chegar com o seu. Alguém sempre tem que abrir a mata primeiro, né? Então, a gente abriu num lugar, a gente abriu no palco, a gente abriu na TV. Aí vem o Rafinha, que é um cara das antigas, abre na internet. Depois vem Porta dos Fundos. Depois já vem o cara lá do norte, meu Deus, que faz a Délica, que eu não sei o nome. Isso, isso. Eu só conheço o clipe dele da Délica. Muito bom, muito bom. Não conheço o resto. Mas, enfim, é muito engraçado, é muito divertido. Mas alguém tem que abrir a mata no facão. Não quer dizer que não virá mais gente. As pessoas virão. E tem que vir, é natural. É da espécie, não tem como. A música que eu não tava atrás de separar pra pensar, eles tiveram um impacto tremendo de mercado, que foi a chegada da internet e a abolição do CD. Logo quando a gente tava ainda discutindo se CD valia a pena ter encarte, se valia pro cara pagar o encarte e botar a letra da música no CD. E tinha o pessoal da Vale Agora que dizia que claro que tem que ter. E o pessoal da Nova Agora, não, o CD é rápido, não tem que ter nada, bota a sua capa e vai. E, de repente, chegou a internet e acabou com a discussão. Gente, não tem mais CD. A gente agora troca MP3. Acabou o CD. E a gente já deu a música e eu falei assim, o que que tá acontecendo com a gente? E foi uma queda brutal. Eles se reergueram com muita beleza, em amplos sentidos. Os compositores, principalmente, que foram brigar pelos seus direitos em Brasília, mas aí já é uma outra aba dentro desse assunto. E a gente? O que que a gente tá fazendo? A gente tá vendo os comediantes tomarem esse terreno. A gente tá vendo as emissoras perderem a fidelidade da sua audiência. A gente tá vendo o teatro perder cada vez mais público. Você pega agora São Paulo, por exemplo, todos os editais estão parados. Todos os fomentos estão parados. A gente fica achando que, não, a internet, então, ao vivo vai ser importante. Não vai, não. Já não é. Tomara que volte a ser, mas já não é. O que que a gente tá fazendo? Por que que a gente não tá entrando na mídia digital? Por que que não tem mais site que nem o Opa? Por que que a gente ainda depende de um poder superior? Gente, a gente pode, a gente deve se mexer. A gente vem do interior também e vem atrás disso. A pessoa vem com esse sonho. Fazer TV, entrar na TV, fazer novela. Não é tão simples assim. Não, mantém o seu sonho de fazer novela. Ele tem que existir, mas ele não é só isso. Se o seu sonho é escrever, se o seu sonho é atuar, vem pro Opa. Vem conhecer colega de trabalho. Manda o seu texto pra uma produtora. Vê o que tá sendo feito na internet. Posta um vídeo seu fazendo alguma coisa interessante. Que não só, olha como eu sei fazer café, olha a roupa que eu comprei. Fala de arte, respira arte. Faz, entendeu? Você não precisa... Gente, é tão fácil entrar em conexão hoje. Aquela brincadeira dos seis graus de separação. É tão real. Você tá realmente a seis passos de conhecer alguém que conheça, alguém que conheça, alguém que conheça, alguém que tá conectado e a coisa vai acontecer. Você tem quatro parceiros que você admira o trabalho, que gostariam de fazer esse texto com você? Começa. Na rua. Na rua. Monta na rua. Monta na rua. Se preocupa com o dinheiro depois. Começa a se preocupar em se expressar. Em falar. A gente tá num país que tá cada vez mais inculto, cada vez mais burro, cada vez mais insensível. Se você tem alma, se você quer falar de arte, por favor, cuida da gente. Cuida da gente como país. Fala de arte. Faz a tua arte. Não dependa de ninguém pra isso. Não espere ninguém fazer por você. Por favor, porque a gente precisa. Muito, muito da sua ajuda. Eu não tô com um contrato. Então, isso acaba me dando uma liberdade muito grande pra fazer séries. O mercado de séries tá abrindo muito. De canais fechados. Hoje em dia, passou essa vantagem, né? A gente não ter... Que já é um movimento diferente. Não ter um contrato. O mercado tá abrindo muito. Não só o mercado da internet, coisas sendo produzidas na internet, mas como o mercado de canal fechado. O Brasil tá começando a produzir séries, né? Que os americanos já fazem, já com o pé nas costas. A gente tá começando a fazer agora. De uma forma ainda... Ainda devagar, mas já com coisas de qualidade. Então, eu tô trabalhando muito em cima disso. Pega o 3%. Gente, o que é o 3%? Eu não quero discutir mérito. Não quero discutir... Nada de papo cabeça. Mas vamos falar só de atitude. O que é o 3%? Essa série que tem hoje no Netflix. Que é brasileira. E que fora do Brasil é um sucesso. É um projeto que ficou na internet. Um tempo, largado ali. O Netflix viu e falou, quero. Pegou. Foi isso? Foi. Tão simples quanto isso. É muito simples. A internet, acho que ela acaba divulgando, como é mundial, acaba divulgando o teu trabalho pra fora também, né? Eu acho que, assim, consertando a tua pergunta, se você me permite a ousadia, eu acho que tem uma pergunta anterior, né? Que é o que faz a televisão olhar pra você? Porque como é que você se mantém dentro da TV? É mais fácil. Mas como é que a TV olha pra você? Isso eu acho que é um mistério. Não, não tem mistério. É que, na verdade, eu acho que você tem que ir fazendo as suas coisas, as coisas que você acredita e as coisas vão aparecer. Eu não tenho uma forma. Não existe um caminho. É muito cruel. Essa profissão é muito cruel. Não tem um caminho. Se eu falar pra você, ah, se você levar muito a sério o seu trabalho, o seu talento, você vai acabar na TV. É mentira. É mentira. O que faz uma pessoa ser escolhida é carisma? É sorte? Tá no lugar certo? Tá no teste certo? Conhecer alguém? Não sei. Com 30 anos de televisão nas costas, não sei. Eu acho que você não pode ficar esperando isso. Você tem que fazer as suas coisas. Você não pode ficar esperando ser chamado. Mas isso não é só pra TV, não. Isso é pra teatro, pra cinema, pra qualquer tipo de trabalho. Você tem que fazer as suas coisas com as coisas que você acredita. Eu acho que é isso. Ler. Ler. Ver muito filme. Estudar. Que, na verdade, pra gente, pra mim, no meu caso, não é nem estudo. Isso é... Prazer. É prazeroso, entendeu? Isso tem que ser prazeroso pra você. Ele me chama de crocodilo. Porque eu sou uma pessoa capaz de começar a assistir uma série às oito da manhã e às oito da noite eu tô na mesma posição. nem xixi eu fiz. Esquece de uma coisa. Eu esqueço funções básicas na vida como respirar e fazer xixi. Então, de vez em quando, ele me cutuca pra eu ir fazer xixi. Entre um episódio ou outro. Porque eu sou tão consumida pelo que eu consumo. Eu me entrego tanto como espectadora e eu fico tão faminta de entender aqueles roteiros e aquelas personagens e as mentes e o que as pessoas estão fazendo hoje em dia. quando eu vejo passaram-se doze horas eu tô com uma dor, um desconforto e eu falo ai, acho que eu esqueci de fazer xixi. Eu acho que sempre vai ter a gente que gosta de fazer novela. Tem um monte de gente que gosta de fazer novela. Mas as coisas vão estar redimensionadas. Primeiro porque é saudável. Essa mudança ela é muito saudável. É muito saudável porque hoje a gente vive um tipo de regime escravocrata para uma artista. Você tem duas, três com esforço emissoras para trabalhar. Dessas três só uma produz de maneira contínua, fluida, digamos assim. É difícil. Então é claro que essa mudança é saudável. É claro que ela é bem-vinda e é necessária. E eu acho que é inevitável. Inevitável. Os canais estão chegando. você não precisa mais ser de uma emissora. E você não precisa ser exclusiva de um canal porque eles estão chegando pedindo para você só estar livre. E isso abre um leque enorme para quem gosta de escrever, para quem gosta de atuar, para quem quer dirigir. Eu acho. É difícil. Você falou do negócio de quem está começando. É difícil dar um conselho. Não tem fórmula. Cara, o que não pode faltar é amar muito isso. Gostar demais, cara. Gostar demais do que você está fazendo. Urgência. Isso não pode faltar. Tem uma urgência que só a paixão que ele está falando traz. Que é a sensação que se você não falar sobre aquilo, você vai morrer de alguma forma. Não interessa se você está ganhando pouco. Não interessa se você vai mudar o seu estilo de vida. Não interessa se você vai perder tal programa ou tal turma. interessa é que se você não falar sobre aquilo, a sensação que você tem é que você vai ficar estrangulado. Normalmente, daí vem um artista. Eu acho. Mas é uma opinião muito, muito, muito minha. Eu acho que o artista normalmente acontece não no sentido de você escolher ser artista. Você pode ser artista de milhões de maneiras. Mas eu digo assim, ele acontece no mercado. Ele começa a render, digamos assim. Ele começa a se pagar de duas formas hoje em dia. uma coisa inexplicável inexplicável que não precisa de inteligência na minha opinião que não precisa infelizmente de inteligência que não precisa infelizmente de cultura que não precisa de uma série de coisas que é o chamado carisma. É uma coisa que você não traduz. É uma coisa que não é palpável mas ela acontece. Eu já vi acontecer ao longo da minha carreira. Eu respeito muito quando acontece. Respeito muito. mesmo que eu não concorde. Eu respeito muito quando acontece porque é sempre é como você assistir uma estrela cadente. É como você assistir um poção. É um evento. É uma transformação da natureza acontecendo diante dos seus olhos. Então eu tenho profundo respeito quando isso acontece. A outra forma que eu vejo do artista se pagar não tem saída. Aí sim, é por conteúdo. Uma coisa não dá sentido. Uma hora bate. Uma hora o carisma tem que... Mas ele... Uma hora tem que chegar ao conteúdo também. Também acho. ali na frente. Mas tem gente que não tem explicação. Tem gente que tem um talento absurdo já e você fala opa, você tem que abaixar a guarda e falar ok. Essa pessoa tem uma estrela e não tem jeito. Tem gente que é interessante térrima e não tem carisma nenhum. É verdade. Você fala que não é possível que aquela pessoa não está ali acontecendo, não está ali está mal aproveitada, está mal usada. tão bom, tão legal que ela faz tão interessante que ela fala não tem carisma. Foda-se. Fodam-se. As regras, essa coisa quadrada, esse pensamento careta sobre arte. É isso. É o Opa. É uma série que está chegando. É a plataforma digital. É um mundo, gente. É Gil fazendo música sobre a internet há 20 anos atrás. é outra pegada, é outra coisa. Fodam-se. Todos. Que merda, né? Exato. Não, você não. Você não. Eu acho, eu acho que se a gente não começasse a se mexer para essa nova mudança de mercado que está acontecendo, porque eu vou me alongar só um pouquinho, depois vocês editam. A gente teve um impacto muito grande. A gente, né? Eu, quando digo a gente, é você que sonha ser atriz ou você que já está fazendo televisão. Eu que sou uma atriz com 30 anos de TV. A gente já teve um impacto muito grande quando veio os canais, os canais a cabo chegaram, a gente já só viu um primeiro impacto. Porque antigamente a gente dominava, né? Voava livre, os programas políticos estavam dentro da emissora, os programas de jornalismo estavam dentro da emissora onde você trabalhava. Tipo ninguém, era a emissora. Aí chegou o canal a cabo. Teve a primeira queda aí, porque a gente deixou de exibir o programa político, o programa de entrevista. A gente começou a perder qualidade para o canal fechado. E a gente, como produto, começou a disputar a audiência do Ratinho. Sim, Ratinho, eu citei você como exemplo, desculpa. Mas a gente começou a disputar a audiência dele. Aí já foi uma queda violenta para a gente. E eu pedi desculpa. meu pai adoro o Ratinho. Eu adoro o seu pai. Pronto. Né? Fechou o ciclo de amor. Agora a gente está vivendo essa segunda... não tem noção da cara das pessoas para mim nesse momento. A gente está vivendo uma segunda quebra de mercado, muito importante. Que é a chegada das plataformas digitais. E a gente tem que acordar para isso. A gente tem que entender que esse formato que a gente conhece de artista de televisão no Brasil está mudando. Está chegando uma nova coisa. Não quer dizer que a gente vai parar de fazer TV. A gente vai continuar fazendo. Mas porque a gente quer. Porque a gente está escolhendo fazer novel. Porque a gente gosta de fazer novel. Vai ser por obra. Não vai ser mais porque a gente tem três, quatro, cinco anos de contrato. É uma nova era. Eu acho também que isso obriga cada vez mais... A TV já faz isso há um bom tempo com uma grande qualidade. Mas obriga cada vez mais a TV ter mais qualidade. Falar de assuntos mais profundos. Que a TV a cabo faz muito. Que a TV fechada faz. Porque acho que a gente é muito careta lá fora. Eles falam de assuntos que a gente está... Nossa! Para começar a falar a última novela que eu fiz na Globo. Primeira cena de amor entre dois homens. Gente, isso virou um evento, uma loucura. Isso já é falado lá fora muito tempo. Já é tão demodê, né? Já está tão... Isso obriga as TVs a... a fazerem mais e abusarem mais. É tentar manter o que elas têm de mercado, né? Obriga também a TV a se mexer um pouco. É muito saudável. Só que até a gente encontrar esse novo caminho, essa nossa forma, existe um período onde a gente está correndo o risco de ser extinto. Porque a gente não está acostumado com esse novo modelo. A gente não sabe ainda como é que funciona, a gente não sabe como se encaixar. As pessoas não estão indo ao teatro ou você faz comédia ou você não tem bilheteria suficiente no cinema. Então, está todo mundo meio assim, né? Aí vem um lugar como Opa, que é fundamental. Fundamental. Onde você pode ter a sua página dentro, onde você pode ter o teu contato, onde você pode ter um companheiro que você perdeu, sei lá, o telefone se acha no Opa. Você fala, vamos montar um casting aqui, estou querendo fazer um projeto meu, onde eu vou escalar. Ah, vou dar uma olhada no Opa. Ah, eu sou produtora de branco. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha quem está ali. Porque no Brasil ainda tem uma coisa estreita. Então, o Jobim já falava isso muito bem, né? No Brasil, fazer sucesso é ofensa. Então, você ter uma carreira de sucesso, escolher, ficar sem contrato. Se você, de repente, liga e fala assim, ah, gente, agora eu estou afim, é capaz que te olhem torto, sim, porque a gente não tem cultura para isso. E aí você ter um lugar onde você possa reunir essa gangue, uma plataforma, onde você possa reunir essa gangue para falar de arte, para tornar a arte disponível e voltar a ser coletiva. Galera, fãs de vocês. Falou tudo. O que eu vou falar? Eu falo muito. Opa! Eu falo tudo que precisava. Eu falo tudo. Eu falo tudo. Obrigado.